Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço coxinha assada no forno a lenha. Aqui eu peguei algumas lenhas e vou acender o fogão a lenha. E você que já me acompanha aqui no canal já sabe que eu não estou na minha casa. Eu estou na casa da minha mãe e eu aproveitei aqui o fogão a lenha para fazer essa deliciosa coxinha. Então, não pule em nenhuma etapa. Observe todas as dicas que eu tenho certeza que você vai amar. O fogão a lenha já está aceso, vamos para a receita. Então pessoal, para a nossa coxinha no forno a lenha vamos precisar de 800 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E você pode temperar com o tempero de sua preferência. 550 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sopa de margarina com 80% de lipídios, um cubo de caldo, 300 ml de leite, 700 ml de água. Eu vou colocar aqui nessa panela. E aqui ao lado eu tenho uma forma. Se você for fazer para vender, você coloca aqui nessa forminha. Mas nesse caso eu vou colocar aqui na forma. O tamanho dessa forminha de alumínio é de 7,5 ml. Ela é de 50 ml. Para quem não conhece o fogão a lenha, eu vou mostrar aqui rapidinho. Aqui é onde eu coloco a lenha. Então, deixa eu afastar aqui para mostrar. Esse é o tamanho dele. Aqui ao lado, esse outro lado aqui é o forno. A gente coloca a lenha aqui, desse lado. E do outro lado, eu vou mostrar. Se eu abrir esse forno aqui, essa entrada aqui, pessoal, essa porta aqui, ela é de ferro. Ela ainda não está quente. Por isso que eu consigo pegar. Olha como é tudo escuro aqui dentro. É bem rústico, viu, pessoal? Quando esse forno aquece, eu não consigo pegar nessa porta. Então, pessoal, esse é o fogão a lenha da casa de minha mãe. Ah, e para sovar a massa, eu já limpei aqui a pia e ela vai ser a nossa bancada para sovar a massa. Em uma panela, coloque 700 ml de água. 300 ml de leite. Uma colher de margarina e um cubo do caldo. Aqui eu vou adicionar uma colher de chá de colorau. Aqui na minha cidade, tem gente que chama de corante ou de colorau. Como você chama aí na sua cidade? E vou colocar uma colher de chá de sal. Misture tudo e espere ferver. Enquanto ferve, eu vou dar uma olhada aqui no fogo, porque sempre tem que estar colocando lenha, viu, pessoal? Para o fogo não apagar. O nosso caldo já está fervendo e você pode colocar a farinha toda de uma só vez. Aqui tem 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. Agora misture tudo até soltar do fundo da panela. E não se preocupe com essa aparência, porque ele vai soltar do fundo da panela. Continue mexendo. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está soltando do fundo da panela. Agora eu vou colocar em uma bancada untada. Agora eu vou abrir a massa aqui para ela esfriar um pouco para que eu possa sovar. A nossa massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar e agora eu vou sovar. Prontinho, massa sovada e eu sovei por uns 5 minutos. E olha só que massa linda. Perfeita, né, pessoal? Para facilitar a modelagem das nossas coxinhas, eu vou abrir a massa aqui em porções. Como eu estou fazendo aqui na casa de minha mãe, eu não estou com a balança, mas eu uso 3 dedos como medida. Pela minha experiência em fazer coxinha, cada porção dessa tem em média entre 75 a 80 gramas. Agora eu vou fazer bolas, porque isso facilita muito a modelagem das coxinhas. agora vamos modelar. Pegue uma bola. Se preciso for, boleie mais um pouquinho. Faça um copinho, assim. Pessoal, eu já tenho aqui no canal passo a passo de como modelar 3 formatos de coxinha. E eu vou deixar o link aqui na descrição. É, vai fazer que fica a maçã na maçã e nada dá certo. E é, né? Essa é minha mãe, viu, pessoal? Na câmera, amém. Quando você for rechear a coxinha, coloque bastante recheio, porque ninguém quer comer coxinha com pouco recheio, né, pessoal? E se você está gostando desse tipo de vídeo de como fazer coxinhas artesanais gourmet, não se esqueça de se inscrever e de ativar todas as notificações para não perder nenhuma das dicas e dos segredos do canal Bistrô dos Salgados. Modelar a coxinha, pessoal, é muito mais fácil do que a gente imagina. Como eu sempre falo, a prática lhe leva à perfeição. Olha só. Ai, quem sabe, sabe, que não só se sacode. É assim, é? Prontinho, pessoal. Todas as nossas coxinhas já estão modeladas e olha só como elas ficam lindas. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela fatiado e eu vou colocar aqui por cima. E eu já untei aqui a forma. Olha só. A forma está untada. Para fazer a coxinha assada no forno a lenha, não precisa empanar. Apenas colocar uma fatia de queijo mussarela por cima e tenha o cuidado de cobrir a coxinha toda. Olha só, pessoal. E agora vamos colocar aqui na forma untada. Faça assim com todas. prontinho, pessoal. E o tempo de forno eu não sei dizer porque esse é um forno rústico. eu não sei dizer a temperatura dele. Eu marquei um tempo aqui depois de 10 minutos. Vamos ver? Olha só. Gente, esse forno é muito rápido. E se você quiser fazer no forno convencional, pode. E o tempo de forno, isso depende muito, pessoal, de forno para forno. No forno da minha casa, por exemplo, fica entre 20 a 25 minutos. e agora eu vou desenformar. Deixei esfriar um pouco e olha só, pessoal, ainda vim com a casquinha de queijo de brinde. Olha que perfeita. Gente, isso daqui é bom demais. Muito bom. Façam na casa de vocês essa coxinha assada no forno que fica com essa aparência gratinada. Vamos experimentar? A receita está incrível. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. O fogão a lenha já está aqui com uma brasa perfeita no finalzinho. Já sei a segunda remessa das coxinhas. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Agora fique com essas imagens maravilhosas das nossas coxinhas assadas e gratinadas no forno a lenha. Até o próximo vídeo. Um abraço. Pronto.